É o se abrir Está nos seminários Está talvez em quem Deus chama e quem Ele escolhe Com certeza não é com ele o problema O problema é que nós O problema às vezes está nos membros Que às vezes tem que ser que nem uma igreja beriana O pastor falou, calma aí, deixa eu ver se está certo Pastor, olha, não é bem por aí Onde é que está a raiz Para a gente começar a mudar um pouco Abandonamos as escrituras Uma das máximas protestantes é sola escritura O que deve referendar a nossa fé O que deve ser base da nossa fé É exclusivamente a palavra de Deus Não o que achamos, o que sentimos Nem tampouco as revelações que consideramos Que tenham vindo de Deus Mas sim efetivamente A palavra inerrante do Senhor Eu creio que o caminho Para a igreja é regressar As escrituras, voltar A palavra de Deus e fazer dela Lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos A Bíblia tem resposta Para tudo, ela é a norma normanta E a norma normata da igreja Para todas as coisas E nós precisamos voltar a palavra Sem isso, nós estamos perdidos E fadados a nos transformarmos Numa igreja agnóstica em 20 anos Ainda que venha um anjo E vos pregue um outro evangelho Além do que eles têm anunciado Perfeito E esse anjo veio, pregou E aí muitas seitas foram criadas a partir disso É o que eu falei Muita Bíblia, muita literatura E um povo leigo Um dos maiores períodos de analfabetismo bíblico E de menor mudança e transformação O povo está mudando de religião Então, basta ver Por que a nossa sociedade não está se tornando melhor com o crescimento Não vou dizer do evangelho Porque eu falei que tem muitos desviados dentro da casa de Deus Mas da igreja evangélica no Brasil A sociedade tem que se tornar melhor Agostinho falou Pregue o evangelho Se precisar, fale A Bíblia diz que somos cartas vivas Para serem lidas pelos homens E a Bíblia fala Tem inúmeros textos Pedro, estejais sempre prontos Para responder com mansidão e temor A todos que vos pedirem a razão Da esperança que há em vós E assim por diante Inúmeros textos que fazem da base da escritura E por que nós não estamos influenciando? Por que tem uma irmã que às vezes se converte Tem 10, 15, 20 anos E ela não consegue contagiar o marido Que vive com ela todos os dias Ou o marido vê se vê Será que está havendo transformação? E a palavra? Está sendo aplicada Está tendo lugar de primazia dentro de casa Ou são os big brothers da vida? Aí a gente talvez tenha um início Talvez jogando de problema Porque é aquilo que eu falei É uma bola de neve Por que? Não lê a escritura Não tem como saber que o pastor fala a verdade E outra coisa Se o pastor não é bem formado E não tem formação Ele não vai dar uma prioridade A formação nos seus membros Então, a escola bíblica Acordar cedo Nem eu acordo Não precisa E você não tem também Isso dentro das igrejas E aí o que muda? Nem não lê a Bíblia Nós temos apresentadores No mundo secular Que ele conhece a Bíblia E até a gente envergonhou Alguns evangelhos Que foram lá no programa dele Na própria Bíblia Que ele conhece a Bíblia Então conhecer é uma coisa O cara conhecia aquela palavra A letra É uma coisa A letra amada Mas já é um começo Quem revela Quem revela a unção da palavra É o Espírito Santo Você pode ler a Bíblia A vontade Se você não tiver o Espírito Santo Você não vai entender Errais porque não conheces as escrituras E nem o poder de Deus Meu povo é destruído Porque só conhecimento Então a realidade desse conhecimento Ele falou da por conhecer Deus Não só conhecer Deus A Bíblia diz Conhecer Deus E prosseguir em conhecê-lo Mas como eu vou conhecer Deus Onde ele se revela? Na palavra de Deus E quem vai me revelar a Deus? O Espírito Santo Então não adianta você A pessoa dizer Ah, eu me converti Não, você aceitou Jesus Num ato público E você levantou a mão Agora você tem seus defeitos Que é através da palavra de Deus Através de oração Através de santificação Então você vai ter força Para renunciar As coisas que faziam parte da sua vida Da vida pecaminosa Da velha criatura Para então nascer uma nova criatura O cara não nasce uma nova criatura Porque levantou a mão ali E aceitou Jesus Então ele tem que ter a ministração Da palavra de Deus Ele nasce uma nova criatura Porque ele foi regenerado Pelo Espírito Santo Mas por que as pessoas Não tem a piscina Porque senão É obra Ele vai ser discipulado É obra Ele se converteu Ela não vem pela Ela não vem ser a palavra de Deus A regeneração Nós não sabemos, pastor Mas vem pela exposição das escrituras A pregação da palavra A ação do Espírito Não é um fato do seu direito Ser catequizado Ou discipulado Que ele vai ser Mas eu entendi isso Você não entendeu? No meio de Deus Ele levanta a mão Não, senhor Vou repetir Pastor, no meio de Deus Ele levanta as mãos Nós não sabemos qual que se converteu É isso que eu estou falando Então muita gente Ela foi regenerada Não tem como julgar Se ela foi salva Ela foi regenerada, certo? A nova criatura Ela vai nascer Mediante conhecimento Da palavra de Deus Você não conhecer Você não pode nem dizer que ama Deus Não, 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 não Deixa eu trazer para cá o debate É imediato Você não pode nem dizer que ama Deus Quando você não conhece Deus Deixa eu trazer para cá o debate Deixa eu trazer para cá o debate Olha aqui Deixa eu fazer uma pergunta Porque a gente está falando também um pouco sobre A palavra de Deus A palavra de Deus O poder transformador Deixa eu trazer para cá Porque eu acho que a gente saiu por outra gente aqui Mas assim A gente está falando de uma questão de leitura bíblica Mas a minha pergunta é Por que as pessoas não têm apetite? A gente vê Se o Espírito Santo entra na vida delas Ela não O Espírito Santo não trabalha para ela trazer um apetite O André Aí entra nisso que o professor falou O cara levanta a mão Mas será que entrou? É isso que eu estou falando De 10 Quando realmente levantaram a mão se converteu? Deixa eu dizer uma coisa Um erro Um erro da igreja evangélica brasileira Mas é nisso que eu quero falar Ela acha que a conversão vem primeiro do que a regeneração É um equívoco É um fato A regeneração é um ato do Espírito Santo É instantâneo Que leva o sujeito a uma experiência de conversão Agora se o sujeito levantou a mão e não se converteu Ele se convenceu Ele se encaminhou em santificação É outra história É outra história Proverbo 4 de 18 A vereda do justo Já foi justificada É como a luz da aurora Que brilha mais e mais Até se tornar de perfeito Hoje eu tenho que estar melhor que ontem Mas amanhã eu preciso estar melhor que hoje Deus continuará tirando folhas da minha vida Até ele voltar Quando eu vejo o número da equação Para mim parece tudo muito bonito Crescimento de evangélicos Pô, bombando em cristão Venda de bíblia Cresceu E mudança de vida Meu Deus Novo na ensinada O que eu vejo é o seguinte Tem crente Tem igreja E tem bíblia Então o que está fazendo parece É o apetite Para a leitura É que o falso evangelho está sendo pregado Falta verdade Nós temos pregado Um falso Pseudo verdade Nós Eu me boto no meio Não estou querendo Dizer que é fulano Eu me encaixo Eu me encaixo Todos nós O processo Ninguém quer tocar Ele tem que perguntar Ele tem que questionar Amadurecido Para ele ter experiência Para que esse pastor Ele aprenda na prática Aquilo que efetivamente Ele vai produzir para as vidas Que estão sendo colocadas E contagiar o outro Muito mais do que por palavras Mas quando ele vê que as minhas atitudes mudaram Agora complica Aí vamos entrar Essa oportunidade que o programa nos dá De sermos às vezes um pouco polêmicos No sentido positivo da palavra Aí complica Que por exemplo A nossa igreja Compra Hoje Pelos quase 15 anos Que a gente liga Às vezes a gente liga para um fornecedor Eu tenho o que eu quero entregando Sem eu precisar mandar cheque Manda o boleto Porque sabem que nunca a gente vai pagar Com um dia de atraso Agora eu tenho amigos Que são empresários É aí que complica Porque quando eu vou conversar Com alguns deles Ele fala assim Pastor É bom quando tem uma igreja E um pastor que paga em dia Que paga pontual Que não empurra cheque Que não atrasa Agora Está vendo essa pilha aqui? 90% é de pastores de igrejas Aí eu me pergunto Que qualidade de membros Ou discípulos de Cristo Esse povo está fazendo Pastor Quando Martim Lutero Lutero chegou em Genérico Ele está dando calote Lutero quando chegou em Genebra As pessoas jogavam excrementos Pelas janelas Existia uma lei Que dizia que o homem Não podia ter mais de uma amante A corrupção era edêmica Se roubava de todo jeito Se roubava de toda forma Quando o Evangelho Chegou naquele lugar O Evangelho Transformou Essa pouca vergonha Que nós Eu me boto no meio Não o segmento religioso Mas nós Que nós temos pregado Esse falso Evangelho Da prosperidade Quando o Evangelho Chegou na vida Dos Genebrinos Eles foram transformados Pelo poder do Evangelho Vamos estudar por exemplo O avivamento De George Whitefield De John Edwards E John Wesley O que aconteceu Pelo poder do Espírito Santo O que Deus fez Através de Charles Adam Spurgeon No século XIX Em plena era vitoriana O Evangelho É isso que precisa ser pregado Não o segmento religioso Evangelho Pastor, a gente está chegando No final do Antenário Jajal Daqui a pouco vão subir as letrinhas Passou muito rápido A gente tem que fazer um segundo Aqui tem que fazer sobre reforma Aqui não deu não Mas uma coisa Só que eu queria colocar Para o telespectador Que eu achei interessante Eu aprendi aqui Embora a gente debateu Sobre a formação pastoral E enfim O seu preparo A gente deu uma volta inteira A gente acabou de volta No pastor O pastor continua sendo Usado por Deus E chamado por ele O agente de mudança Na igreja Eu acho que Deus Começa por ele Onde está a raiz do problema Na liberança No anjo que Deus Chamou para aquela igreja Então pastor Se a sua igreja Não tem apetite pela Bíblia Provavelmente você Não está pegando a Bíblia Isso não é uma aula de teologia É uma aula de culinária Se você comer todo dia Um alimento Você cria apetite e gosto Por aquilo Faça isso na sua igreja Que você vai ver Uma grande reforma Pastores, obrigado Pela presença de vocês Hoje não tem nada Até o próximo programa Tchau, tchau Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Paz de Deus 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 Paz de Deus